Por ver, se torna-se difícil classificar um set. Há conjuntos que podem ser perfeitos esteticamente, mas terem alguns defeitos ou coisas que podiam ser melhoradas. São sets incríveis de temas clássicos, mas nunca irão vender tanto como um set de algum tema licenciado, como Star Wars ou Marvel. Se calhar, é o que acontece com este set. O LEGO Creator Free, no ano 301.54, Forest Animals Red Fox, contém 667 peças e um PVP de 49.99 euros, ou dólares, e que aventa um preço por peça de 7,5 cêntimos. E tal como os outros conjuntos, esta linha permite criar 3 modelos alternadamente. Mas o que acontece muitas vezes, é que as versões alternativas são inferiores ao modelo principal, só que neste caso em particular, isso não acontece. Todos os modelos, na minha opinião, são perfeitos. E para a grande intensidade minha, não fui eu a construir os modelos, por dois motivos. Tive um pequeno problemazinho no polegar direito, que me deixou em dificuldades para montar o LEGO, aliás, nem sacos conseguia abrir. Mas mesmo que não fosse isso, assim que a minha esposa viu o set, disse logo que seria ela a construir. Mas vamos à análise. Na versão principal, é uma belíssima raposa vermelha, em tons de arco-orange e nougat, peito e ponta da cauda em branco, e pernas em tons castanhos. Está repleta de articulações, tanto na cauda, nas pernas e na cabeça. É possível rodar o pescoço para os lados, para cima e para baixo. As pernas traseiras são suficientemente flexíveis para colocar a raposa em várias posições. O detalhe do pelo é incrível. Há uma boa combinação entre slopes, plates e tals, que conferem o espeto fofinho ao animal. Além do animal, é possível construir uma árvore, que cresce junto a um tronco cortado. Este último é bastante detalhado, com uma construção feita em secções ou altos, através de clipes. Quase que parece uma cerca. Existe até um segmento mais alto, que mostra onde a árvore foi cortada. O segundo modelo é uma coruja, e esteticamente será até o meu modelo favorito dos três. Inclui uma árvore com galhos, onde a árvore está pousada. Creio até foi apensado neste modelo, que foi criada a árvore no modelo principal. Relativamente à coruja, muito detalhada também, o pescoço roda a 360 graus, pode replicar aquele efeito exorcista. E o efeito das pernas também ficou muito bem feito, com uma técnica simulada da raposa. A cauda pode ser levantada ligeiramente, assim como as asas, sendo que estas estão bem mais limitadas no que toca ao movimento. Por fim, o terceiro modelo. Um esquilo fofinho, com uma quase obrigatória bolota. Aliás, se tivesse o focinho um pouco mais comprido, e podia facilmente ser o scratch do Ice Age. E nada fica atrás do restante de animais, com a cauda articulada em dois sítios, as pernas a rodar junto à anca, tem as reticulações nas patas, e também é possível colocar algum movimento na cabeça e nas orelhas. O meu pormenor favorito é a mesma carovatura da cauda, conseguiram captar esta característica de forma excepcional. Concluindo, se gostam de animais em leg, se querem boas peças e uma boa experiência de construção, este é um excelente set. Aliás, até agora esta é a pontuação mais alta que dei a um set. Não quero com isto dizer que se tivesse 50€ iria comprar este em vez de um conjunto de um tema que eu gosto, mas para aquilo que foi projetado e pensado, este set está absolutamente perfeito. Este pode não ter um elemento cor-de-rosa como uma Jurassic Tiger de 2022, mas consegue superar em termos de construção outros grandes sets da linha, como este mesmo, ou o Wild Safari Animals, também lançado este ano, e que também me parece ser muito bom. Um grande aplauso para Aaron Newman, o LEGO Design responsável por este, e pelo Wild Safari Animals. E por aí, qual é a vossa opinião sobre o set? Vão comprar? Ou preferem outros temas? Obrigado ao LEGO Allen pelo envio de conjunto, as opiniões sobre o mesmo são da minha inter-responsabilidade. Espero que tenham gostado da review, se sim, comentem, partilhem, e podem também subscrever ao canal para não perder nenhum conteúdo. Nos próximos dias, mais alguns vídeos com as novidades de Março. E não se esqueçam, brinquem bem! E não se esqueçam,